Fala pessoal, aqui é Jéssio Ribeiro trazendo mais um Startup Zen e hoje a gente vai pegar uma frase que é do atual presidente norte-americano, Donald Trump que ele é muito... é muito complicada a história dele, muita gente ama, muita gente odeia só que ele tem alguns ensinamentos muito importantes para trazer para a gente já que ele é um grande empresário, um grande líder e conseguiu chegar onde ele chegou tanto como empresário quanto como político e o que o Trump fala, a frase dele, ele diz assim que já que você vai ter que pensar de todo jeito, pense grande isso é uma das coisas que faz com que você construa negócios reais quando você sai um pouco das suas limitações físicas, das suas limitações de conhecimento inclusive e você simplesmente foca em pensar numa coisa grande o nosso cérebro ele foca numa coisa e ele acaba encontrando padrões ele acaba encontrando caminhos para realizar aquilo ali porque o cérebro não sabe o que é grande e o que é pequeno ele só sabe que aquilo ali está na sua cabeça e ele busca informações para transformar aquilo em verdade então pense grande, siga como o Donald Trump fala que você vai construir o seu negócio e 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 você vai construir o seu negócio Obrigado.